E como um deserto isso vai passar Pois o destino é solto da minha força Pra encerrar com chave de ouro Pra chave de ouro, declara isso bem forte Vamos lá, vamos lá Se te adorar é o que sonho Se te adorar é o que sonho Não vou te ver a minha vida Se te adorar é o que sonho Pra chave de ouro, declara isso bem forte Mas te adorar é o que sonho Se te adorar é o que sonho Se te adorar é o que sonho E desalizo E o meu amor E meu amor Se te adorar é o que sonho De louvar é o que sonho Se te adorar é o que sonho Não vou te ter acesso E te adorar é o que sou Levando as suas mãos E com toda a sua força Declare isso Eu vou E te louvarei Meio aceitação Eu posso não ver 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 Nesse domingo Eu sei de uma coisa Eu posso não ver 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 Eu posso não ver